Gente, deixa eu falar de um negócio muito legal, porque o Wink, você se lembra da nossa série que nós mostramos aqui, uma série fantástica, falando de como o Wink promove a vida de verdade. E o Wink está promovendo um torneio de beat tennis para conseguir fundos para o programa NeuroKids. O Wink Kids, que é muito legal. Nós já mostramos esse programa aqui em um dos episódios da nossa série Histórias Incríveis. O Instituto RIC apoia essa causa e para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo o doutor Ricardo Ramina, que é responsável por esse hospital, que é um dos maiores do mundo, no sentido de falar exatamente de tratamentos das doenças cerebrais e tudo mais, principalmente tumores. Doutor, bom dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muito bom dia. Eu agradeço muito o convite e agradeço ao Grupo RIC por patrocinar e nos apoiar muito nesses projetos, que são projetos extremamente importantes para a nossa sociedade. Como todo mundo sabe, nós temos no Wink um projeto que é para tratar crianças pobres, crianças carentes, com tumores cerebrais, de uma maneira gratuita. E com isso a gente tem contado muito com o apoio de empresários e muito com o Grupo RIC. Eu agradeço muito isso. Agora, doutor, nós vamos ter um torneio de beat tennis e tudo mais, mas eu queria que o senhor falasse primeiro, antes da gente entrar no torneio em si, que vai ter toda a renda revertida, como funciona o NeuroKids, o Wink Kids? Por que ele é tão importante, doutor? Há cinco anos atrás, nós criamos esse projeto, porque nós percebemos que muitas crianças carentes não tinham a condição de fazer um tratamento de um tumor cerebral de uma maneira adequada, usando todos os recursos. Nós sabemos que os recursos são muito complicados, muito escassos no Brasil. E a gente queria oferecer para essas crianças um tratamento, assim, de eleição, o melhor possível. O Wink é um hospital referência na América Latina em tumores cerebrais, e a gente trouxe esse projeto para essas crianças carentes, crianças pobres. Então, essas crianças são atendidas com carinho todo especial no Wink. É impressionante o carinho com que as enfermeiras, as técnicas de informagem, dedicam a essas crianças, como compraram esse projeto. Então, a gente tem feito esse apoio, esse tratamento em crianças, oferecendo para elas, assim, realmente uma condição que, eu diria, em muitos hospitais particulares de São Paulo, não oferecem o que a gente oferece para essas crianças carentes. Agora, doutor, como é que vocês tiveram essa ideia de fazer esse torneio esportivo? Estamos falando de beat tênis, que é o esporte da moda hoje no Brasil inteiro. É o tal do beat tênis. Como é que foi a ideia para realizar esse torneio? Porque é esporte também, quando a gente fala, né, doutor? Falando em esporte, nós estamos falando em saúde, acima de tudo, né? Exato. Esporte é saúde. O beat tênis começou, na verdade, na Itália. E subiu a serra e veio para Curitiba, onde não tem praia. E foi adaptado aqui. E a minha esposa, a Roberta, é que teve a ideia de organizar esse beat tênis, esse torneio, para arrecadar fundos, para a gente poder desenvolver, expandir o nosso programa de, assim, atender essas crianças pobres. Então, a adesão é muito grande. Nós já temos mais de 190 pessoas inscritas. Nossa! Então, é uma adesão muito grande. Vou até ter que limitar, porque não é possível fazer com muita gente. Mas o que a gente tem sentido é o apoio muito grande da sociedade nesse nosso projeto. Agora, doutor, para a gente finalizar, como é que é ver esses resultados na prática? De alguém que já rodou o mundo, o senhor é uma referência no mundo, nos atramentos de tumores cerebrais, o INC é uma referência na América Latina. Como é que é ver essas realizações, elas acontecerem na prática? É, eu acho isso espetacular. Eu sempre falo assim, nós, curitibanos, nós não vamos ficar doentes em Nova York, em Paris. Nós vamos ficar doentes aqui em Curitiba. Então, nós temos que desenvolver, para nós, para a nossa sociedade, para as nossas famílias, uma estrutura aqui na nossa cidade. E não adianta a gente ficar louvando, ah, que espetáculo que é o que foi desenvolvido na Califórnia. Mas não, a nossa realidade é aqui. E o INC teve realmente esse objetivo sempre, de desenvolver uma realidade comparável aos melhores centros do primeiro mundo aqui em Curitiba. E poder oferecer para a nossa sociedade isso. e a gente está realmente muito surpreso com a aceitação da sociedade desse nosso projeto. E esse torneio Beach Tênis tem demonstrado uma vez mais como a nossa sociedade é assim como ela participa. Abraça causas, né? Exatamente. É isso. E isso é fundamental. Para a gente ter medicina de qualidade, a gente precisa da ajuda da população de uma maneira geral. Gente, a inscrição para o torneio, o Nakamura vai pôr aqui para a gente, a nossa equipe vai pôr para você. É um site um pouquinho mais difícil de você ver lá, está vendo? Mas aí a gente põe no site do Instituto INC, por exemplo. site.inc-neuro.com.br Faça a sua inscrição aqui, ó. Aqui no telão, está fácil para você. Já aparece direto o banner na tela para você poder fazer essa inscrição. Doutor Ricardo Ramina, referência no mundo inteiro. Estamos falando de doenças neurológicas, estamos falando com uma sumidade aqui. Parabéns pelo trabalho do Instituto INC, do Hospital INC, do Instituto de uma maneira geral que ajuda, e do Instituto RIC por essa parceria. Vai ser um grande evento, doutor. Obrigado. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Até uma próxima. Até a próxima.